Sim, estamos aqui na nossa gravina maravilhosa do hashtag Luana Sem Freio, independentes total, que eu estou amando, aliás, que é super a minha cara. E o nosso post, aquela que já tá juntando Lé com Cré, Insta, com YouTube. E o nosso vídeo de hoje vai ser bem gostoso, que eu sei que todo mundo gosta de falar de um vestidinho, de uma roupinha, dá uma relembrada, dá uma criticada. Então hoje a gente vai falar sobre os looks da lua. Sim, senhoras e senhores, vamos falar das vezes que eu usei looks que foram importantes pra mim. E, obviamente, todos eles quase são as minhas estreias no teatro. Dá zero pra ela. Mas que burra, dá zero pra ela. Ai, que burro, dá zero pra ele. E esses looks importantes, o qual eu me dediquei muito, são, claro, as minhas estreias no cinema. Fora as estreias no cinema, só tem um, que eu vou dividir com vocês, que também foi um bapho maravilhoso. Então vamos às personagens que eu fiz no cinema e os looks que eu usei nas estreias. Ok? Bom, a minha estreia no cinema, Super Colosso, a gincana da TV Colosso. Bom, eu tinha 17 anos, é só fazer a conta. 95? 95. Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, universitários. Em 1995, eu não tenho a roupa da estreia. Eu não tenho a roupa da estreia. Mas eu era menina, né? Então a gente dá um desconto. Mas já tinha feito Sex Appeal, já era famosa, já tava ligada que era bonita. Mas não sei a roupa da estreia. 2003, o homem que copiava. Bum, marinês. Meu filme chiquérrimo, super, hiper, ultra, maxi, blaster, cult. Feito pelo Jorge Furtado. Roteiro e direção de Jorge Furtado. Genial. Com lazinho e com Leandra Leal. Maravilhosa, fazendo aquela garota toda introvertida. E eu me lembro exatamente da roupa que eu estava. Que inclusive eu tenho. Eu só não tenho a calça porque eu dei. A vida toda eu usei calça 501 da Leves, né? E esse dia na estreia eu tava com uma 501 que eu tinha comprado num brechó. Ou seja, ela era bem desbotada e rasgada. Só que ela é alta, né? 501 é alta. O que é ótimo. A cintura. E eu tava com um corset, vinho de renda até aqui da La Perla. Maravilhoso. E eu tava com o cabelo descolorido. Porque eu já estava fazendo Alice no País das Maravilhas. O que vocês acham? Olha, foi no Rio, no centro. Então não dava também pra estar muito de saião. Mas foi bem legal. Eu adoro essa roupa e tenho essa peça da La Perla até hoje. O casamento de Romeu e Julieta em 2000. E você vai ter que me falar todos os dois mis. Em 2005, Julieta Baragatti. Nunca vou me esquecer, porque eu comprei em Paris. Quando eu morava em Paris. Um Kenzo. Porque como era o casamento de Romeu e Julieta. Ou seja, eu era noiva e eu fazia essas coisas, sabe? Eu queria um vestido de noiva, mas que não fosse um óbvio vestido de noiva. Eu tenho esse vestido até hoje. É um Kenzo branco. Todo estampadinho, mas leve, assim. Quase uma aquarela. De estampa de flores. E tem uns retalhos, assim, pendurados no vestido. Ele é de alcinha, longo. Porém, ele é floral, leve, bem fluido. Bem lindo. Uma noiva, assim, bem jovial e alegre. 2000 e... Não sei o... 2006. Do Zu Angel. Não me lembro dessa estreia, gente. Me desculpe. Me lembro muito de todo filme. Mas não me lembro dessa estreia. Me lembro, sim. E tenho essa roupa também até hoje, que é do Alexandre Covitch. A roupa que eu usei. E quando nós fomos assistir o Zu Angel, na verdade, apresentar o Zu Angel, no Congresso. E depois, inclusive, teve uma recepção, né? Para as pessoas mais chegadas e para o elenco do filme e para o diretor. No... Na casa do vice-presidente. E a primeira dama e o presidente da época. Então, o Lula ia estar presentes. Mas já era segundo mandato. Eu corri desse jantar. Porque eu não me sentia à vontade para estar lá com tantas questões. As quais eu já indagava. E não ia ficar fazendo ali a fofa. Tomando uísque. Com quem eu não achava que merecesse. Então, eu não lembro da estreia. Mas eu lembro dessa roupa, que é um vestido lindo. Posso mostrar também. Que eu tenho aqui. Inclusive, ele está no... No... Aqui no Rio. Lindo do Alexandre Covitch. Então, troquei, tá? Só não usei a estreia. Caceta e planeta. Seus problemas acabaram. Eu me lembro dessa estreia. Mas não me lembro da roupa também. Dessa estreia. Mas não me lembro da roupa também. Mas era uma participação bem pequena. Eu fazia a própria Luana Piovani. Que os meninos brincavam. Aquela coisa. Símbolo sexual. Bonitona. Gostosona. Que o caceta e planeta sempre tinha, né? Ok. Vamos então em 2009. A Mulher Invisível. Lembro-me perfeitamente. Tinha chegado de Noronha. Tava super bronzeada. Tava super magra. Porque tava rolando isso, sei lá, uns seis meses depois. Engraçado. Talvez uns oito, dez meses depois. Na história da agressão. Então eu tava bem magra. E eu tinha acabado de voltar de Noronha. Então eu tava bem bronzeada. E a roupa que eu usei aqui no Rio. Foi um vestidinho branco. Desse tamaninho. Com um salto desse tamaninho. Inversamente proporcional à saia. Vermelho de verniz. Um cinto bem largo. Que me acenturava muito no meu vestido branco. Bem pequenininho. Também vermelho de verniz. E lá fui eu bronzeada. De branco, micri e vermelho em verniz. Já em São Paulo. Eu usei um Hervé Leger. Na minha cor favorita. Que é o verde piscina. Ou vulgo verde Tiffany. E ele é maravilhoso. Alcinha bem bronzeada. Verde piscina. Tava uma uva. As aventuras de H. Menon. O repórter. Em 2012. Em 2012. Você tem a roupa aí? E esse eu era protagonista. Eu era a única mulher que fazia tudo com eles. Não me lembro dessa roupa. Mas eu fui muito. Não tem nada. A noite da virada. O nome da minha personagem era Rosa. Claro que eu fui do quê? De Rosa. Com uma camisa de seda. Com rosas vermelhas. E uma saia pink lápis. Toda trabalhada na panela. Picharmosa. Eu adoro essa roupa também. Tô louca pra saber o que vocês acham de cada uma delas? Louca. Quero só ver se o povo vai me xoxar. E aí faltam os três. Quer dizer, os dois que eu já fiz. Ainda não tivemos estreia. E esse que eu vou começar a fazer daqui 20 dias. Mas então me lembrei. Ah, tá. E além de todas essas estreias de cinema que eu me lembrei. Dividi com vocês. A roupa. Que foi escolhida para o dia e para a noite importante. Para o famoso red carpet. Quero saber o que vocês acham. Ah, esqueci. Vocês não gostaram da ideia desse vídeo? Então dá like. E não deixem de se inscrever, por favor. Que é importante que a gente se tenha no mesmo grupinho. Fora essas estreias todas, tem uma noite maravilhosa. Que eu fui convidada pelo Marcelo Coutro. Para representar o Brasil no EFI. Que é uma... É uma homenagem que a indústria do cinema americano faz. É uma estrela do cinema americano. Só que várias pessoas da América Latina todas são convidadas a participar. E eu fui como convidada como atriz brasileira. E o homenageado no ano que eu fui foi o Mel Brooks. Que é um super autor e ator de comédias das antigas. Incrível. E eu fui de Givenchy. Olha, Insônia foi um filme que eu fiz. Mas que nunca estreou. Olha que frustração. Daí seis anos depois que eu o fiz. Teve uma apresentação no Itaú Cultural. Então eu meio que fui como se fosse a estreia. Mas não era exatamente. Ai, é lindo esse vestido. Eu tenho, obviamente, até hoje. Tenho essa bolsinha também. Nossa, tava super loira. Nossa, o Pedro tá muito guri aqui. Porque ele tá de cabeça raspada. Um vestido curto, floral, lindo, nos meus tons favoritos, né? Rosa pastel e verde Tiffany pastel também. Então faltou só o Agamemnon. Certamente eu fui. Eu era protagonista desse filme. Mas enquanto isso, a gente fica com esses vários looks. Quero saber todos os comentários de vocês. Por favor, tô bem curiosa. Espero que vocês não tenham me chachado. Pelo menos não muito. Um beijo e até o nosso próximo.